Bom dia, galerinha! Que que é esse? Agora nós vamos pastorear também. É? Ovelhas negras. Pastorear ovelhas negras. Ô Renato, que se ilute aí, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Lembra de uma cena aí pro editor colocar? Qual? Qualquer uma, a mais difícil que você tiver. Ô Renatão, bota aquela cena você empurrando lá no Peral, lá pra nós. Pra nós ver. Você tem coragem. Ô Ebi, despede do último pedal aí que você não despediu da gente. Ô, falou galera! Estamos aqui no pedal da semana passada. Dá um tchauzinho pra vocês que eu vou dar uma talhada aqui na Xavasca. Você vai esperar aqui, hein? Vai, vai, vai. Bora conferir ao vivo o ataque do Ebi. Reconheça seus limites. Gostou? Você gostou? Nossa, vamos! Pai, vai. Pai, vai, vai! Pai! Pai, vai! vai fazer um ano. Peraí, 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 peraí. Pô, fala nisso, despede aí do Pedal da Xavasca, o Ebbim, falou. Beleza? Até a próxima, viu? O Ebbim, fica duro, viu? Seu histórico não é bom não. Só pra não ficar desemendado, falou, tô abandonando aqui, 30km, tô voltando, fala aí. Galera, é o seguinte, é que nós estamos aqui no Pedal da Xavasca, é o pedal da semana passada, eu tô aqui despedindo vocês, viu? Tchau. Vou atalhar aqui e voltar. Dá tchau também, longuete. Ué, vocês não iram. Ô, os caras deu certo, não nem falou nada não, só sumiu. Tremeu, bebê! Pergunta pro longuete como que foi o dia que nós fomos pra Sertão Diamante e ficamos lá nos meus quartos? Ô, Sertão Diamante, ficamos no pau de frutos. Quartozinho na esquininha que passava os carros tudo assim. E eu dormi, beleza, acordei, tomei um café café, aí o Ebbim, você dormiu? Falei, dormi. O que foi? Ai, longuete. Cara, dormi nada. Esses carros passando pra lá e pra cá, contei todos ali. Então, o histórico do Ebbim não veio de agora, não. Ele deu o chili comigo lá em Congonhas, ó, em Diamantina. Quer andar aí? Lá em Quer andar aí, deu o chili que fugiu do quarto. O Ebbim sumiu. Não fez raiva no Ebbim, cara. Ele sumiu. Caixetinha, qual é a boa pra hoje? É, hoje, segredo, hein? É. Vai fazer uma pegadinha com os caras ali, não vai descer uns trilhos ali, mas tem certeza que tem um barrinho. Ai, aí eu gosto. O Ebbim vai dar um flash leak? Tomara. O Ebbim tá de volta, hein? Último pedal, ele abortou. Passar um estradão, não dá não. Surar a bicicleta. Haha, tamo junto. Só pra cortar. Só pra cortar. Hahaha, tamo junto, galera do BikeCast. Parando aqui, ó, pro Pelote chegar ali. Cachetinha tá mudada. O que aconteceu, Cacheta? Subindo aí nessa pressão. Depois de muitas afogamentos. Aí agora eu... Você tá de volta? Tá de volta. Ô, chegou? Cadê o Ebbim? Tá bem aí? Piqui com frango, não é piqui com barro. Não, só vai pegar a trilha não. Não vai não, só vem cá, relaxa. Longueto pira. E ae? Ô, 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 ô. Um minuto de descanso, um minuto de descanso, pega ar, cacheta. Neutral, neutral. Quem é o último? Quem é o último? Zona de radar. Certeza que é o Ebbim. Renatão tá treinando, veio conversando morro acima. Ô, cacheta. Pô, pra mim andar em estradão, não vem não, filho. Então, beleza, então. Espera aí, então, pra você ver. Hã? Duvido, duvido. Eu vou pra casa. Tá mal acostumado, só um doutora nos últimos meses. Chagin, conseguiu o Ovará hoje? Consegui, pra sete horas. Seu Ovará até que hora? Ah, cara, era pra ter onze, né? Vai dar errado. Tranquilo, vamos lá, né? Se é que Deus quiser, hein? Caraca. Agora começa a especial. Ô, cachetinho. Acabou o estradão. É ver se é o Malu. Da plena especial ir até lá no curral lá embaixo lá. Play. Só trilinho, padrinho. Hum, aí sim, hein? Galera pira. Você gosta? Nossa, agora. Aí sim, hein? Essa parte pra frente que o cachetinho fez com o longuete. O que deu o longuete? Vai dar xilique. O longuete chegou, não? O Ebin tá lá pro chão saco. Fecha a porteira e deixa eles abrindo depois. Fala que não é pulou. E esse pula. Fala que todo mundo pulou, só fala. Tem que pular, tem que pular. Ó, vim. Cuidado, cuidado. Tem que pular aí, ó. Passei. Cuidado, hein, pra não ralar a bike, não. Pera, 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 tá pegando. Ai, ai, minha costela. Ai, ai, minha costela. Ai, ai, o banco. Ô, pera, velho. Que isso, ó. Relaxa. Ai, minha barriga. Entra baileira. Ai, longuete. Ô, longuete, vem cá, deixa nós te ajudar, longuete. O cachetinho foi só pra te ajudar, cara. Fechou, né? Fechou o cachete pra te ajudar. Eu não quero causar intriga, não, mas esse colchete tava aberto. O cachetinho fechou só pra me dar longuete. Vocês são sacana, cara. Tá aparecendo aqui esse cara que pulou. Mostra aí aqui esse cara pulando a porteira naquele vídeo. E a porteira aberta, é. Vamos dar trabalho pra editora aqui, ó. Todo mundo pulou a seca. Que que eles não deu uma ideia? Não sei, não, cara. Eles não tem treinamento de selva. Os caras não tem treinamento de selva. Faça visão, tudo pulando a seca, a porteira aberta. Oi, Bih. Oi. Trabalho em equipe. Segura aí agora pra mim. Cara, é na hora, bro. Olha aqui. Olha aqui. Ô, eu vou te falar um negócio. Tem gente inocente demais. Ô, deixa eu te falar. O Thiaguinho fez uma reclamação. Aqui, ó. Falou que você nunca colocou o vídeo dele dando cãibro no BikeCast. Ah, mas eu não queimo os amigas não. Só alguns. Ele reclamou. Autoriza aí, Thiaguinho, ó. Autoriza, Thiaguinho. Aaaaaah! Deita igual o tartaruga. Aaaaaah! 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 Direito, direito. Qual que é mais fácil desse empurrar? É, eu tô com isso aqui. A linha, bebê! 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 A linha! Cadê o EB? vai descer você é capaz ou não tá fazendo um treco aqui hoje eu é bem foi bem tá tá zero aí o longuet deixa eu falar um negócio empurrando também dessa galera reconheça seus limites e está agora vai descendo com o cacheta lá e quer conversar com você lá embaixo olha banhado Pedalzinho de ouro? Cara, do céu, isso aí... Eu aposto o que você quiser. Isso aí veio da Europa? Eu aposto uma coisa, isso aí não aguenta um cupim igual do Ebi. Bate no toasão e quebra em três pedaços. Mas eu não emburro e não vou embora, né? É! Olha a ferida! Essa indireta foi pra mim? O Ebi, despede do último pedal aí que você não despediu da gente. Você vai esperar quem? Vai, vai, olha lá, olha lá, olha lá. Não, ainda não. Ainda não. Cara, no pé de pique. Nunca vim aqui. Vem! 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 Tá agredindo, tá agredindo, tá agredindo. Cego o lanche, cego o lanche. Não foi nada, não foi nada. Foi trolar e foi trolado? Cadê sua bicicleta? Cadê bicicleta do cachê? É só o que é uma dura. Tá agredindo, tá agredindo. Tá agredindo. Tá agredindo, tá agredindo. Tá agredindo. Tá agredindo. Não é que é gelado, esse gente, né? Tá bom? Aí galera, ó. Ó o exemplo de respeito, ó. Nós estamos aqui pegando uma aguinha aqui, ó. Na comunidade. Tiaguinha ali só de meia, para não sujar, ó. Galera da aldura aí para manter. Limpinha aqui. Vai bebê. Vai, sobrei ali na subidinha de roda de Xandim. Treina, meu filho, porque eu tô esquisito. Papai, tô voltando, viu? Vai passar apertado, Renatão. Atacou aqui agora no asfalto, que o trem tá feio. Vamos ver até onde que dura a batida do bicicleta. Acabou já. Acabou. Bicalho vai rodar aqui até dar 120. É? Show. Bom demais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora. Atacaram de novo. 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 Bora conferir ao vivo o ataque do Ebu. Lá vem o Xandim também. Nós estamos aqui hoje com a missão de ensinar o Xandim a andar melhor. No tapetão preto. Ele tem histórico de enroscar as rodas. No tapetão preto. Bora, vem. Valeu aí. Valeu velho. Show. Valeu brincadeira. Tô voltando. No BikeCast. Não tem tempo ruim. Valeu galera do BikeCast. Finalizando hoje. Valeu. Tamo junto. Tô pronto. Se liga no canal, se inscreve, deixa o like. Bora pedalar. Cadê o Ebinho? Ebinho sobrou. O Ebinho sobrou, tá chegando. Xandim deu na cabeça do Ebinho. Espantado doido. Depois de muito tempo nós chegamos. 10h45 da manhã. Nossa do céu, já tem um mês. Eu vou chegar em casa e minha esposa vai falar. Xandim, afogou. Não deu conta de completar e voltou pra casa. Uma hora dessa. Uma hora dessa. Uai, vou ter que ligar pra ela fazer almoço. Então, almoço ou só janta? Uai, a previsão era só janta. Agora a gente chegou. 10h45. Amanhã tem mais galera. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.